Hoje em Manaus, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a Ponte sobre o Rio Negro, que liga Manaus ao município de Iranduba. A obra, que custou cerca de um bilhão de reais, vai beneficiar 30 cidades do norte do país e permitir uma maior integração entre a região metropolitana de Manaus. A Ponte sobre o Rio Negro vai ligar Manaus ao município de Iranduba, que fica a 27 quilômetros da capital do Amazonas. Com quase 3.600 metros de extensão, é a maior ponte já construída na Amazônia. Foram quase quatro anos até que a obra ficasse pronta. Além de encurtar as distâncias e facilitar o escoamento da produção, a ponte vai permitir que o desenvolvimento chegue do outro lado do rio. Essa obra, ela não vai servir somente para que os carros atravessem de uma ponta para outra. Essa obra representa o desenvolvimento dos solimões, do purus e dos municípios adjacentes. Nos municípios que fazem parte da região metropolitana de Manaus, há uma série de atividades econômicas como extrativismo, piscicultura, produção de hortaliças. O polo cerâmico de Iranduba, por exemplo, concentra 60% da atividade econômica do Estado. A inauguração da nova ponte contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. E foi realizada no dia do aniversário de 342 anos da cidade de Manaus. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos e a ampliação dos benefícios fiscais também para os municípios da região metropolitana. Nós queremos que aqui, através da Zona Franca, se gerem empregos para os milhões de amazonenses. Eles têm direito, como todos os brasileiros, ao emprego, às oportunidades de uma vida digna, a criar seus filhos e suas famílias. Após os discursos, a presidenta Dilma seguiu em comboio pela ponte para conhecer de perto a obra. Depois, voltou para Brasília.